Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, começando mais um vídeo com o Alan, o Zeluna e o Celtic o Gostilinho E galera, dessa vez o tema do Esconde-Esconde é Youtubers no avião O Leandro Luiz fez um mapa bem interessante, onde ele reuniu vários Youtubers legais dentro de um avião e ficou bem da hora esse Esconde-Esconde Enfim galera, se vocês gostam do Esconde-Esconde, deixe aí o meu favorito nesse vídeo, porque ele ficou bem legal e divertido Lembrando que na descrição você tem mais informações, enfim galera, sem delongas, bora pro vídeo E galera, como vocês sabem, depois de explicar como funciona o Esconde-Esconde, o Celtic aperte o botão e veja se você vai procurar Ai, ai, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Você pegou qual? Ok, você não foi o pegador, beleza Eu sou eu, eu sou eu Vai apertar lá Eu sou eu Ai, eu vou morrer, eu vou morrer Ok, não foi, agora aperta Zelune E galera, Zelune vai ser o procurador, como vocês sabem, um dos melhores caras que procura da América Latina, ganhou o prêmio, né Galera, cuidado hein, Zelune é o famoso pegador É, o famoso pegador Cuidado pra não serem pegos É, então, Zelune bota a sua roupa, aperta o botãozinho vermelho pra você aparecer com o Nick Ele colocou a roupa completa, ó, eu quero sim Né, ó E vai lá, Zelune Pulou, começou o Esconde-Esconde, meu rapaz Me manciou, me manciou Vamos ver Nossa, amigo, já parti aqui pra um lugar que nem eu sei Você tá no chão Amigo, tudo começa no chão, né Os maiores edifícios começaram no chão Mas é verdade Ó, mas é verdade Vocês lembram daquele edifício que não tem no chão? Que é voando É, então, Zelune, sabe o que eles falam desses prédios? Zelune, sabe o que eles falam? Eles falam que é difícil mesmo fazer Acabou? É sério, eu peguei atrasado É difícil fazer uma piada nova, hein É difícil mesmo Eu corri mais sem cachorro no carnaval Dá uns apertamentos Daqui a pouco Que analogia, né Eu tô conseguindo pensar onde eu vou me esconder agora Que raiva Ué, onde que é? O mapa tem um lugar, mas não existe pra nada Não tem um fundamento pra ele Ui, a fera saiu A fera saiu O que é isso? A fera saiu A fera saiu A fera saiu O Zelune saiu A fera Opa Já encontrei um derrotado aqui já Não acredito Não acredito Quem que fez isso pro Zelune é tão cedo? Acho que foi eu Adivinha Não Nossa Eu fui brincar com a fera Acabei de despedir Ai, caramba Aqui não tem como subir, velho Não, eu fui brincar com a fera Eu comentei nada Me respeita Eu sou um pegador de classe De família O pegador de criança Tava no chão, Zelune Como que o animal toarico É pego assim O animal arico, né O animal arico, né Ô, eu tô muito triste Porque eu não tô num lugar muito bom escondido Galera, eu não tô mais acostumado Não tô num lugar muito bom escondido Ai, eu também tô num lugar muito bom escondido, não Será que você que entrou aqui? Oh, rimou Por favor, você Eu rimou aqui com a vida Você não tem nem o direito de estar aqui Muito boa essa rimar aqui com a vida Opa E aí, galera Corri, olha Roof for our lives Nossa, que inglês, hein Roof for our lives Né, cê viu, né Que inglês Roof é tipo telhada pra vida Roof for our lives Ai, bate-me, não Ô, na moral Não, o cara tá... Se ferrou, se ferrou Larga a mão de mexer comigo Não mexa com o predador Bem, o Zé... O Alan tá... Tá aí, tá lá Eu não sei onde ele tá O Alan, o Alan Não tem como subir aqui, galera O mapa tem alguns parkour falhos que não existem Não tô entendendo isso aqui É a famosa cilada Ai, peraí, o coxininho O que cê quer pra você não matar? Ô, Zé... Pula e pula que me ajuda Opa, vi, eu vi Alan, cê pode ficar com a cilada Que eu fico aqui desse lado Noooo... Que que é isso? Não, por favor Não, ele mata Não, não, não O que que foi isso? Ô Ô, o Mike, ele se uniu a nós Ai, ai, ai Eu tô com medo que tem um homem Aperte de mim Eu acho que o Alan tá O Alan tá no último banco Na direita É, o Alan tá lá É porque ele me derrubou Ah, ligou Tô no banco fazendo um empréstimo aqui Caraca O Alan tá aqui Ô, o Alan é um novo autêntico Me derrubou e me matou Ô, traidor Título de traidor Nossa Ô, eu tô num lugar tão bom Que ele não é chamado de lugar Ele é chamado de princípio Porque no começo só existia ele Nossa 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 Assim, a gente Vamos combinar que nunca mais ele fala Ó, eu tô vendo uma pessoa ali Do cabelo mais feio do mundo Quem que é o Alan? Nossa Eu falo que teu cabelo é ruim Ah, não, meu chininho Do personagem Do personagem O outro é sedoso Ceboso Ceboso Não, mas ó Só pra ver aqui, galera Quem tá vivo é o Alan Eu e o Celbit E quem tá procurando com a chininha É o Lune Mike Então, ó Tá acirrado já, hein Ô, o Mike Eu tô procurando Tu ouvi isso também Ah, não Ah, você não tá vivo? Ah, você não tá vivo? Peguei, peguei Ridículo Ridículo O que é ridículo? Alan me conta Você, pessoa O peck ali O peck ali, Zé Lune Não, 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 não Que que eu vou saber? Alan, você tá botando o vermelho? O peck, vai pra direita? Vai pra direita? O peck vai nesse banco ali em cima do Spock Eu não tô em cima do Spock não Esse é outra pessoa Alan, põe a roupa É o peck em cima do Spock mesmo Pra não se apertar o botão vermelho Eu não sei apertar o botão vermelho É o botão direito Eu tô longe do botão vermelho Não consigo subir no céu Me mata, me mata Eu tô comendo, eu tô comendo pra onde eu vou No princípio só existe esse lugar O tão vermelho, tá bom? O Spock, o Spock foi o primeiro homem do mundo Eu sou procurado, moleque Eu vou procurar o seu Procurador não Você é procurador, velho Fica com cuidado E agora já tão soltando até as bombas Eu sou procurado Vou soltar as bombas aqui também Ô, peck, tá só eu e você, peck, meu irmão Ai, primo, selbit Primo, meu camarada, meu carinho Ai, galera, eu tô com medo de dar esse pulo Galera, vocês tem noção que eu sou errada esse pulo Eu condeno minha vida Mas se eu acertar, eu descondendo ela Selbit, eu pulo ou não pulo? Meu irmão, me diz Pula, meu irmão, pula Pulei errado, meu Meu Deus, eu sou um completo retardado Eu vou te pegar com carinho, vem cá Eu vou te pegar com carinho Vou ser um retardado Eu não sou um retardado Eu não o homem Ele não o homem Morre este Ah, ele era meu Ele era meu Selbit, ele não foi para o mesmo lugar Eu acho que o selbit está no selbit Ou do jeito que ele é, eu acho que também Ô, ô, eu posso ser sincero Eu dei um pulo aqui vergonhoso, velho Eu dei um pulo vergonhoso Eu merecia Quanto tempo, Mikael, Mikael Olha, olha, olha É, como que isso é? Obrigado, meu amigo Meu irmão, que passou Eu já tava na dúvida, né? É que eu falo, muito selbit Eu esqueço do Rafael O cara tá perdido já, o cara já mexeu até com o psicológico deles. Os caras acharam né, pra 5 pessoas acharem 5 dedos da minha mão, não é difícil hein. Alguém já olhou no bagageiro? O bagageiro, o famoso. O famoso bagageiro. Eu não consigo subir nesse negócio né, pelo amor de Deus. Eu desisto, vou ficar só no chão agora que não explode. Eu não consigo subir nisso aqui, sério, isso aqui é pior do que subir em tudo. Cês ouviram? O que? Foi um foguete. Foi um foguete. Foi um foguete. Pera aí, o desespero do Alan. Cês ouviram? Foi inimigo, foi inimigo. Pessoal, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Eu fico imaginando o Alan na guerra né, explode uma bomba ou tem uma granada de longe. Cês ouviram? Certo de mim. Ela tomou na falência né. Ô, vamo fazer assim pessoal, já que foi carnaval, vamo tomar um soltar foguete aí. Vai. Só o celbit, só o celbit. Ah, tá. É porque tipo assim, celbit, você é o cara que solta foguete e a gente fica dançando. Ah, entendi. Beleza. Como subi nessa cama? Fim, eu acho que tá no celbit. Onde que é o celbit? Eu soltei, juro que eu soltei. Ele tá no celbit ou eu não vaso? Eu caí no celbit. Onde que é o celbit? Não, não, não cai Alan. Ô, eu acho que o celbit tá no bagageiro, eu juro por tudo. Ele tá no bagageiro. Eu subi lá, vinte anos depois, subi e... A gente não confia no cara, tá ligado? Não. Ele tá... Não. Eu morri. Eu subi lá, subi lá. Pera, ele tá no vaso, velho. Ele tá no vaso, mano. Esse vaso é muito complicado, é complexo. Eu não gosto de... Por isso que eu não uso vaso. Verdade, tem um banheiro onde... No banheiro é onde tá o Alan, obviamente, né? Eu? Cadê? Como eu entro no banheiro? Eu quero vir aí. Pela porta, né? Alguém dentro do banheiro já ali. Pessoal, ô, eu tinha uma ideia, eu tinha uma ideia. É o seguinte, todo mundo para. Sério, só para. Só para. Agora é o seguinte, ó. Do The Harlem Shake, tu, tu, tu. Nossa, acho que vai pegar. Nossa, viralizou, viralizou. Nossa, viralizou, viralizou. Nossa, não é essa. Ô, Selvitt, como que você tem essas ideias? É por pensamento? Não, sério, acho que vai bom mais. É uma ideia tão original, né? Eu nunca vi isso, eu não é por... É por pensamento, né? É uma pergunta que fazem todo dia. Eu tô no bagageiro. Esse é o fim, Selvitt, se entregue! É o mais difícil que eu já vi! Não vou me entregar! Eu tô no vaso. Nenhum ser humano consegue subir nessa parte. Eu não consigo sair desse não. Pelo amor de Deus, eu nasci pra ficar aqui agora. Onde que é o vaso? Oi, o Guti tá no vaso. O Guti tá no vaso não, o Guti tá no bagageiro. 10 minutos. Falta 3 minutos, Selbis. Onde vocês tão vendo o vaso? O Selbis, até que falta 3 minutos. Lá no banheiro. O que que é? Falta o Sunniplex. Falta 3 suguetes, Selbis. Será que você tá no... Falta 3 minutos. Olha, tem a cabeça do Felbis aqui. Como assim? Como que funciona aí? 5 pessoas me procurando. É uma nova regra, é uma nova regra. Ai, que susto. Todo mundo recebeu no e-mail as regras novas, né? Isso aí mesmo. Sim, semana passada que a gente passou. Vou mandar a regra novas. Oh, mandei uma caralhada. Nossa, ele tá no banheiro, ele tá no banheiro. Ele tá aberto no vaso. Eu acabei de ouvir. Olha quem tá chegando. Esse parkour, ele é o parkour. Ele tá lá embaixo. Ele tá na sequência de... Ah, eu vou quebrar esse vídeo. Esse vídeo aqui de Vídeo, eu vou quebrar esse vídeo, né? Não, desce aí, Pé, que aí não... Pega ele, vai. Pegar o Cellbit é meio tra... Nunca ia me pegar. Pegar você é meu destino. Meu irmão, você não me conhece não, meu irmão. Eu conheço, meu irmão. Eu me conheço, meu amigo. Meu camarada já está aí. Meu amigão, meu irmão, meu amigão e meu irmão. Cadê vocês, véi? Oi, Alan, tô no seu canal. Ai, tá, desculpa. Peraí, cadê o Cellbit, véi? Eu entendo, o vaso sanitário não tem ninguém. Eu enganei vocês. Tem eu, eu não sou ninguém. Caramba, meu amigo, mas essa corrente aqui sanitária está difícil de correr. Né, eu fico imaginando quem trabalha na Manco. Que susto, Vialu. Que assusto, Vialu. Ele falou uma língua, né? Que assusto, Vialu. E agora? Só ver assim. Quanto tempo, Micaela. Ele está soltando foguete, ele está soltando foguete. Não é ele. É que sou eu. Era você desde o início lá no canal de soltando foguete? Ou ele merece? Não é que você saiba aqui, gente. Aí saiu. Não era ele desde o início, eu soltei muito foguete. Não, ele soltou perto de mim, eu ouvi, eu ouvi. Eu joguei e tem um mapa do maroto aqui que está difícil. O mapa do maroto. Já falta quanto tempo, Micaela, já deu tempo. Eu sou o inimigo que nunca sei achado, seus otários. Olha! O cara foi grosso. Tira ele. Solta o foguete e eu vou embora. Muito bons a menos para a serva de Noria. Eu acho que ele está aqui em cima, velho. Aqui mesmo. Aqui em cima. Eu vou pegar. Eu acho que ele está aqui em cima, aqui mesmo. É que tem alguém comigo, tá? Ah! Oh, meu Deus! 20 segundos, 20 segundos. Fala no foguete, fala no foguete. A minha vitória! Galera, galera, galera! Eu estou ouvindo esses foguetão. Peraí, eu sei! 20 segundos! Aonde, Mike? Aonde, Mike? Ele está na rede. Ele está na rede. 9, 7, 6. Mas não era eu, ele que soltou o mundo. Ele está na rave? Ah, amiguinho! Acabou, velho. Onde que ele estava? Ele estava naquela portinha que fecha lá. Ele estava praticamente no lugar onde a gente estava desde o início, onde todo mundo estava. Não, eu não estava dentro, não estava dentro, estava aqui. Não, sim, mas é mapa, né? Porque, nossa, não acredito que a galera. Oh, esse lugar foi um lugar desmamado, como diria a minha tia, vó. Ah, minha tia disse que uma vez e o Sudão. É, então. Mas não tem como subir ali para pegar ele. Tem, tem, é, mano, você nasce, quando você nasce, todo mundo passou reto por mim, era só ir para o lado. Nossa, eu achei que ele estava lá no bagageiro. A Mike tinha que morrer para te achar. É uma regra para a vida, hein, galera. Quando a vida disse, olha, a frente vai para a próxima rodada. Tá, vamos para a próxima rodada, então, galera, vamos lá. E, galera, na segunda rodada que vai procurar vai ser o Mike, tem o Mike, pule no buraco, procure. Oh, ele pule, bateu em vocês, eu não te desafiou, hein? Vambora. Ele tirou, eu fiz o carinho com a força dele. Ele já pulou? Ele já pulou? Ele já pulou? Ele já pulou? Ele já pulou. Você dá uma dica para vocês muito essencial para a vida? O melhor lugar é o bagageiro. Juro por tudo, é o melhor lugar. Não, mas aí você dá uma dica para quem está, é. O que você falou, o Peck, eu não ouvi, Peck, fala de novo. Ele não ouviu, eu não vou repeter. Não ouvi, não repetiu. Mas lembre, vocês não podem fumar no avião, hein? É verdade. Você queria falar isso aí. Obrigado. Nossa, Mike, você entende essas coisas de avião mesmo? E aperta o cinto. Ah, eu acho que você não devia ficar escondendo e sentar no banco e apertar o seu cinto. Porque o aviso luminoso no teto, o cara tem que olhar 190 graus. Nossa senhora, 180. Isso, isso. Nossa, que pecado errar o... Galera, galera, galera. Vou até pegar a câmera. O Celt, ele é um maléfico traidor. Acabou de... A fera saiu, porra! Por que eu sou traidor, se eu te ajudei? Nossa, você não fez isso. Não, eu só te ajudei. Nossa, que babaca. Você não queria me ajudar. Celt, todo... Eu queria... Eu te bati duas vezes no ar pra você ir pular, velho. Não, você queria me derrubar. Eu te bati duas vezes no ar. Nossa, bateu duas vezes no ar e ainda fez isso, hein? Nossa, você me derrubou, velho. Que... Nossa, que imediativa. Não, não, não. Você caiu porque você errou o parkour. Nossa, que eu tinha conseguido, você me derrubou. Ô, triste, hein? Olha isso, olha isso, olha aí, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó. Fica aí, ó. Fica aí, ó. Não, vai aí, ó. Você não quer isso, você não quer isso. Caraca, cantaram mais aí safadão aqui no meio. Você não quer isso, você não quer isso? Alan, eu tô te vendo, Alan. Saia dessa cu, cara. Calma pra você. Quem tá me vendo? Eu, olha aqui, ó. Eu... Eu odeio quando me veem. Eu odeio... Você tá mostrando aqui em parque. Por que é que você é a mulher invisível? O pé que tá ali. Não, para, o Alan tá lá e ninguém tá falando nada disso. O pé que vai soltar o foguete. Olha, que mentira, foi o Alan que soltou. Oi, tá aí, tá aí. Oi, é muito bom esse negócio aqui do pé desconfiado. Vai ser de qualquer jeito. Quero ver quem me pega agora. Nossa. Por que tem um hambúrguer no bagageiro, né? Ué, ué, nunca sabe quando bate a fome, né? É, nunca sabe. Ah, verdade. Nunca sabe quando bate um avião. É. Eu também, né? Mas eu sei, ó. Eu vou bater agora, ó, bateu. Você viu? Você sentiu o impacto? Gente, gente, tremei, olha aí. Nossa. Nossa senhora. Alguém contrata alguém que sabe ficar vivo pra conseguir pegar. Olha, só o Alan te zoou. Nossa. Não, detalhe. O Alan entra no servidor. Como é que fica no criativo e voa? Ah, amigo. Você já conhece esconder o jogo? Meu canal terciário é de Minecraft, você não tá ligado. É, como que é? Alan, Alan Craft? Depois você acessa lá, Alan Craft Plays, BR. HD? HD. Gameplay? 720p. Caramba. Oh, ele passou do meu lado. Nossa. Opa. Isso deu um cego. Cara, gente. É. Mas eu vou passar do lado dele, sei que eu não tô vendo ele, hein? Será que eu sou cego de um olho esquerdo? Um olho esquerdo? Porque se for outro olho esquerdo, pode... É, porque você tem certeza que ele tá lá do esquerdo, né? O Beck, ele tá por ali, ó. Por aí. Sabe o que eu tenho certeza, Beck? Porque lá do direito, ele tá na parede, é. Olha, tá... Hum, na verdade. Gente, o cara não pegou ninguém ainda. Né, então? Na minha época, isso daí era motivo de chafúrdia. Não, também, também. Chafúrdia. Chafúrdia. Sabe por que eu não peguei ninguém? Porque eu... Ah! Não! Meu plano! Não, não, não! Jure-me, que é por meu plano! Eu fiquei escondidinho pra bater nele. Eu podia ter fugido, eu não fiquei escondidinho. Eu não queria ter pego. Ah, nessas horas, todo mundo podia ter fugido, né, amigo? Não. Sério, eu devia estar fugido. Eu fiquei pra bater nele pra fazer piada, ele me matou. Micadingas. Micadingas, grande micadingas, né? Primo nosso. Meu tio, avô. Não é aquele youtuber? É aquele youtuber lá, Zilone. Ah! Ai, eu falei que não era. Ô, Selma, será que você é amigão? Onde que eles estavam? O Guaxinim foi em direção ao oeste. Ah, então tudo bem. Ah, claro. O oeste é onde o sol se põe ou o sol se nasce? Onde o sol explode. Onde o sol se for, meu amor. Meu Deus. Nossa, nossa. E é com essa que a gente encerra o esconde-esconde por hoje, galera. O Alan tá no céu, mãe. Como é que ele subiu lá, velho? O Alan, como é que você pode dizer? O que foi? O Alan, boa. Eu confio em você, eu confio em você, Alan. O peque tá do seu lado. Peguei ele ali. Eu não tô em lado nenhum. Eu não tô em ali. Oi, oi, oi. Tem o voo. O peque fala mó legal, Alan. É. O peque tá aqui. Né, traidor? Pô, Alan, parabéns, cara. Você tá viva ainda. Muito bom isso. Olha, eu sumi. Eu subi, galera, naquele lugar lá que eu não conseguia Ele me pegou Onde o peck tá? Onde o peck tá? O peck tá em cima, perto de mim, na direita O melhor ator do mundo O peck tá ali em cima, na direita O peck tá na direita, no chapéu ali O cara não cresceu O cara tá jogando com a vida, né? Você pega, meu amigo O que é isso? O cara não cresceu Onde é que eu tava? Ele tá ali, na poltuna roxa A esquerda do... Acho que todos poltunas são roxas Ele tá na poltuna roxa, todas são Eu acho que tá ali, naquele avião branco Não, não, não é nesse, não Ah, no outro? Eu não consigo subir no meu local O Alan não sabe onde eu tô, hein? Na verdade, ele sabe onde eu tô, mas não sabe explicar Olha aí como que é bom jogar com uma pessoa Que não sabe jogar escondes contes A esquerda, olhado para lá Olhado para lá Olhado para lá Olhado para lá Eu não sei skin, eu não sei nem a minha skin Esse é um cara que compreende Oi, meu amiguinho Cadê o Tark? Meu nome não é Tark, meu nome hoje é Emanoel Onde ele é Tark? Não! O guaxinim tá nele mesmo! Vou pegar ele, vou pegar ele Ai, Dani não está fora de si, né? Ah, não, Zilune Não, 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 não Foi boa, foi boa Eu não sei o que fazer depois dessa, Zilune Eu acho que eu vou morrer Ó, o Pac tá aqui, ó Se você quiser morrer, você pode morrer Não sei chegar ali Nossa Como que eu seguro essa escadinha aqui, meu? Eu sei onde o Pac tá, velho Meu Deus, eu dei um olé da secla Preste, eu gotei Nossa! Peraí, peraí, eu tive uma promissão agora Eu falei assim, eu sei onde o Pac tá Eu não sabia, eu não sabia Agora eu soube É muito bom, né? O Pac tá aqui, pega ele Eu tive uma prebombição, né? Ele, prebombição Eu tive uma prebombição Opa! Ô, sério, eu nunca corri tão rápido Nossa, velho Achou lugar com TNT Ô, o Zilune, o Zilune, o guaxinim saiu dele mesmo? Saiu, ele não tá mais lá Agora sim, ele está completamente fora de si Eita! Ô, ô, o Zilune foi pego? Foi, ok Não, não foi O que é isso? O Zilune já foi pego Meu Deus! Ô, o Mike me deu TP Não vale Eu não dei TP, isso aconteceu? Qual aconteceu? Vou explicar Eu vou explicar Eu vou explicar Eu vou explicar Eu apertei um botão Você escreve assim, ó Por favor, não aperte os botão Eu apertei e deu TP no... O cara mais próximo, eu acho Não gostei nem Eu juro pra minha vida, velho Nossa! Ô, era... Não era... Mas aí que tá, Mike Mas aí que tá O que tava escrito no botão? Por favor, não aperte os botão E o que você fez? Apertei Pois é, então, infelizmente, agora você tá banido pro canal Ah, galera Acabou 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 o canal 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 Nossa, eu fiquei muito triste agora, velho Não, sério, vou mostrar o botão pra vocês É um lugar meio secreto Não, mas eu fiquei muito triste agora Porque eu consegui arranjar aqueles esconderijos fugindo do Celtic Ô, mas é um lugar muito OP aqui lá Ô, mas eu fugi do Celtic Pra conseguir conquistar esse lugar Isso aí foi de prema-prena... Isso, pra ser ruim, mentira Fica no banheiro, não pode ser É o único lugar que eu acho que ninguém olhou Abaixa aí, horário de verão Os horários Desperto, né? É uma máquina do tempo, né? Nossa, chamou de esperto porque falou o que é... WTF, que que é isso, WTF, meu? WTF O quê, velho? WTF, meu? WTF, meu? WTF, meu? WTF, meu? Nossa, WTF, meu? Não, não, não Onde que ele tava? Onde que ele tava? Tava aqui dentro Nem sei onde eu tô Ô, ô, Sérbio Você ficou mil horas passando embaixo Nossa Não, então, ó, beleza Todo mundo foi pego É que, ó, dá TP, dá TP em mim Dá TP em mim, dá TP em mim Não sei, dá TP Tem essa água aqui Deixa eu tirar Vamos ver, então, vamos ver onde ele tá Eu apertei esse botão Eu apertei esse botão É, ele transportou o Cellbit pra mim Pô, essa Ai, olha, eu peço qualquer coisa Mas não aperte esse botão Tá, apertei um bloco Olha, apertei esse botão É um lugar bem escondido mesmo Caraca, é um lugar escondido mesmo Não, sério que dá TP Deu TP aqui, ó Tem um command block de TP aqui, ó Ô, dá hora isso aqui Enfim, vamos pra terceira e última rodada, galera Vamos lá E, galera, pra segunda rodada Quem vai procurar vai ser o Alan e o Guaxininha Eu vou estar ajudando a Lune Então, pulem quando estiverem prontos Calma aí Não, mas agora vocês pularam, obviamente Já tá muito tempo, foi Zelluni Tem muitos fogos Que que é isso? É Natal? Então, olha Eu ouvi dizer, Zelluni Que é carnaval Meu nome não é aqui ou não? Meu nome não é aqui ou não? Você sai daqui Você sai daqui Não, não, não Você sai daqui Eu juro que eu tava pensando Escondendo aqui O Alan tá fazendo uma experiência aqui comigo Esse é o lugar que vocês pensaram esconder Tipo, esse lugar assim Eu vou vandalizar aqui Eu vou vandalizar Ah, não Vandalize aí Vou vandalizar Vou vandalizar Nossa, eu não tô enxergando nada Tá tudo Vandalize aqui também, ó Do outro lado Não, hein Me ajuda Não, não Não, não Pega o outro bastão Porque o outro bastão Que é de machucar Eu sei, eu sei machucar as pessoas Vai, vai, vai Cada um é um buraquinho Vocês realmente tem um propósito Vai, não Tá bom Quebra, não Quebra Vou ficar aqui Ó, ó As feras estão indo Entra aqui Entra aqui A feras saiu Não, ainda não Ele saiu não Deixa eu marcar aqui no cronômbro Não, não saiu não Não, não saiu não Ó, agora, agora saiu Saiu Eu recomendo vocês pegarem essa Pô, por que eu vou correr, velho? Pra você ficar escondido Eu vou lá, tem uma ali no fundo Na perninha do Febatota Ah, então vamos lá no Febatota Sai daqui, Pek, sai daqui Sai daqui Ó lá, ó lá Você condenou todo mundo, Celbit Tá ouvindo os fogos? Eu dei TP mesmo, tô aí Ensinar a polícia Nada não Vem cá Vem cá Ô, mano, que que isso? Você me deu TP e eu morri Vem aqui Vem aqui Vem aqui Para, Mike Para, Mike A gente tem da mesma idade O canal é... Vem aqui Eu não consigo matá-lo Eu não consigo Matá-lo Ele largou Ele bateu em mim Acabou já? Não, tem um Mike Acabou não, faltou O Mike tá perto do pezinho Do último homem lá Não, o Mike ele já tá É o pezinho do último homem Ele já tá morto Não tô morto não Tô vivo O Mike já tá morto O Mike já tá morto Não, o Mike eu sei onde ele tá Ai, nem entrei no time dos procuradores Eu sei onde ele tá Oi, Guaxinim Tô aqui em cima Tem fotos que contrastam com a minha beleza Onde que ele tá, Guaxinim? Passa o código aí Última cadeira Direita Cadeira número 44 44,2 Aí ele tá em cima Perfeito, perfeito Opa Cê pegou, cê pegou, Cê pegou, Celte? Nossa Ele adquiriu a morte Essa sem sombra de dúvidas Foi a rodada do esconde-esconde mais sem sentido Isso aqui de bandeja Isso aqui trauma mais tudo na mão A gente vandalizou a toco de nada, né? A gente teve aquele vandalismo por nada, né? Nem foi por 20 centavos Foi por nada mesmo Eu fui inicialmente o melhor jogador desse esconde-esconde aqui Foi, foi, foi Foi sem sombra de dúvida Aquela flor lá Era a flor da Bela e a Fela Obrigado, obrigado Caraca Mas enfim, galera Até mais Até mais, galera Se gostou do esconde-se Foi bonito Na descrição do canal De todos os participantes E a gente se vê no próximo vídeo Tchau